Como estão? Espero que estejam todos muito bem, com muita alegria na sua vida. Me chamo Renata de Bem, estão aqui no Universo de Bem, sintam-se acarinhados, abraçados. Este canal foi criado para nós dividirmos assuntos, experiências, um contribuir com o outro. E hoje eu vou falar a respeito de um ser que eu sinto que está comigo a todo instante, me guiando, me protegendo, me amparando, que eu sei que se eu estou aqui hoje, também é muito por causa dela. Minha preta velha Anastácia. Vou contar um pouco dos recados, das falas que ela tem distribuído na carreira, já desde o final de 2019. Bom, finalzinho de 2019, ela já nos avisou para nos prepararmos para algo grandioso que iria acontecer, que iria parar nossa vida. Que não entenderíamos de onde veio, do porquê veio, mas que era necessário. Que iria ser um período de lágrimas, de descobertas, de busca de quem somos, do porquê somos, de ação e consequência. Um ano de muito trabalho, tanto para os caboclos, para os pretos velhos, para o povo de rua, todos. E cada um com a sua função. Mas que ordem dada era a ordem cumprida. E como o grande pai Oxalá sabe o que faz, para que seus filhos aprendam e evoluam, então a missão estava dada. Que era para termos, durante o ano, muita força e muito amor ao próximo. Durante o ano de 2020, ela chegava e ela falava muitas vezes a respeito de que do nosso planeta, de toda a situação. E que nós, ainda não enxergamos. Buscamos as perguntas erradas. Temos o costume de tentar enganar a nós mesmos. O costume de olhar apenas para nós. E esquecendo de amar ao próximo. E que estamos aqui para aprender isso. O amor. Afinal de contas, chegamos em um planeta que nos presenteou. Só nos presenteou. Com toda a natureza, com todos os animais. Aí ela fala em cachoeira, nas pedras, nos rochedos, nos verdes campos, no mar. Como ela fala, que não existe mais hoje a possibilidade de se fazer uma sessão, um terreiro em uma figueira, debaixo de uma figueira, com os pés descalços. Porque está tudo sujo. Porque tu vai fazer algo assim e vai vir alguém e vai, né, corre o risco de ser assaltado. As pessoas perderam os valores, perderam a essência do amor. E sim, as pessoas foram instruídas a isso. As pessoas aprenderam a ser assim. Individualistas, cada um pensando em si mesmo. Na forma como ganhar mais, como adquirir mais, como ser melhor que o outro. As pessoas não buscam ser melhores do que já são. Por elas. Eu vou melhorar por mim, porque eu posso ir além e eu posso mais. As pessoas procuram buscar para ser melhor que alguém. Para provar que faz melhor. E tudo isso seria o nosso aprendizado. Que seria necessário as pessoas compreenderem quem são, por que são, por que estão aqui. Neste momento. E que o amor é o único caminho. A cura para todos os males é o amor. Porque somos, representamos o amor. Porque somos o milagre da vida. Somos carne junto de alma, junto de espírito. E essa seria a lição. Aprender a amar. Aprender a olhar o próximo. Aprender a estender a mão. Aprender a dividir. Enquanto isso não acontecesse, chegou o momento da lição de casa. Do dever. Do se render. Ação e consequência. Sempre deixando bem claro que estaria junto de todos nós. Mas que a lição de casa era o amor. Era a busca pelo que somos. Reconhecer os presentes que recebemos diariamente. Seja através de um sorriso, de uma palavra, amiga. Do canto dos pássaros. No nosso caso, no som do mar. E que era a todo instante para observarmos os sinais. Bom. No final de 2020. Ela chegou para nós com uma surpresa. Que a segurança deste ano não seria como as outras. Que ela queria uma segurança de sementes. Por que sementes? As sementes iriam simbolizar a plantação. Mexer na terra. Cavar. Colocar a sementinha. É o regar. É o cuidar. É o zelar. Com todo o amor. Com todo o carinho. Para quê? Para que venha o fruto forte. A raiz firme. Que seja uma flor, uma árvore. Mas com um caule forte. Com os galhos firmes. Com os frutos deliciosos. Com o perfume. Com toda uma essência. Da semente. Da terra. Da água. Do sol. Do ar. Ou seja. Para buscar o equilíbrio de todos os elementos. Então, tá? E vamos ver como vamos fazer, então, essa segurança. Qual semente. Como vai ser feita. Não é? E conversando com todos. Então. Escolhemos. Lágrimas de Nossa Senhora. E como fazer. E aqui onde moramos. Uma cidade pequena. Não tem onde comprar. Em plena pandemia. Sem condições de ir a outro local distante. Para conseguir. Mas tudo deu certo. Um tempo depois. Claro. Nada é. Nesse momento que estamos vivendo. E paciência. Tudo acontece no momento que tem que acontecer. Se tá escrito que é pra ser. Então, paciência. Não adianta. Ficar chateado. Não adianta ficar triste. Não adianta ficar ansioso. Isso ela sempre diz que é uma lição. Por quê? Tá escrito. Tá ali. É abençoado. E tudo tem o momento certo. Não é? A conjunção certa. A hora exata. Para que ocorra. Como tem que ser. Da forma. Natural. Bela. E transformadora. Então, nós fomos com calma. Pesquisando. Conversando. Achando meios. E como fazer. Com que fio iríamos fazer. A segurança. Foram dias de umas conversas bem gostosas. De contribuição de ideias. E chegou a noite especial. Fizemos. As seguranças. Tá aqui. Amei. Adorei. A segurança desta forma aqui. Que ela continue inovando sempre. É isso que precisamos. O Pono Pono. Fica aí. Não te manifesta. Ou se manifesta. Mas não me assusta. E... Manifestação é isso. Então, te manifesta. Pode mostrar que está tudo certo. Que está tudo ok. Fizemos, então, a segurança. E nessa noite. Foi algo lindo. Porque devido a toda essa situação. Eu não tenho feito terreira. Com pessoas. Com a corrente. Tudo. É feito o ritual. Para a chegada. Tudo direitinho. Mas é mais uma conversa entre... As entidades, né? Foi raro o momento de terreira. Obsessão. Foi raro. E quando eu me acordei. Eu vi as pessoas todas de mãos dadas. E com uma fisionomia. E com uma fisionomia. De tanto amor. De tanta vontade. Que me impressionou. Eu digo, nossa. E conversando, né? Então, foi dito. Que seria, sim. Um ano bem difícil ainda. Que as pessoas não entenderam onde precisam ir. De que forma vai ser feita a caminhada. Que precisamos entender que o amor é a salvação de tudo. Nós somos o amor. Prova viva. Nós somos o milagre da vida. Nós só estamos aqui por muito amor de Pai Oxalá. De Deus, da fonte criadora. Que nos ama tanto. Que nos presenteou com tudo isso que nos rodeia. Para aprendermos a amar. A amar a nós mesmos. A chegarmos e ver que somos Ele. Em essência. Que somos Ele ao atender, ao falar com alguém. Que somos Ele ao sorrir para alguém. Somos o reflexo dEle. As pessoas não entenderam. Como agir neste local. E que as pessoas precisam, então, neste ano. Chegar e ter. E assumir a salvação de casa. Do amor. Baixar a cabeça. E entender. Que existe um pai. E que se existe um pai, existe um filho. Que se existe uma mãe, existe um filho. E que é herdeiro de todo este reino. E que é responsável por tudo isso. Que precisamos amar, zelar tudo isso que foi criado para nós. Aprender. Cada situação é para aprendizado. Então, precisamos baixar a cabeça em louvor. Pedir misericórdia. Pedir que nos limpem os sentimentos, os pensamentos. Que nós possamos ajudar. Estender a mão ao próximo. Que eu só existo se o outro me ver. Se o outro existir. Então, nós precisamos compreender. O que é o amor. E que por mais que. Situações difíceis na nossa vida aconteçam. Neste ano grande. Que somos fortes e capazes de mudar e transformar tudo. Através do amor. Através de cada semente plantada. Através de belas palavras regando. Incentivando. Precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Precisamos colocar os pés no chão. Sentir os elementos. E agradecer. Todo esse aprendizado. E ter a certeza. De que somos todos. Filhos. E que estamos aqui agora. Para ajudar na salvação. Porque somos nós. Nesse sofrimento. Nesse aprendizado. Que vamos salvar. Uns aos outros. Então. Entreguem-se. Entreguem-se. E façam o melhor. E entendam a responsabilidade. E grandiosidade. De cada um. E como ela mesma diz. Ordem dada. É a ordem cumprida. Então. Vamos fazer o nosso melhor. Distribuindo amor. Distribuindo graça. Baixando a cabeça. E aceitando. E transformando. Tudo que possamos. Um grande beijo. No coração. Na alma. Com todo o meu carinho. Do meu eu. Para o teu eu. Fica com Deus.